Eu disse demais, sim, queria ter, muito furtido, mas... Um deles de Pabla. Eu lembro que seu nome é... Hotline Miami. O próximo a não cooperar é o Pabla. Tem o Guedes. O Pabla. Aliás, esse é o Pabla. O Pabla. O Pabla. Pabla. O Pabla. O Pabla. Isso. Um cara pesado. Eu acho muito barulhento se ia. Não colhei isso não. Minuto 30. Vamos lá. 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 Só um minuto, é só vindo. Nossa, tomei um chapoletado assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pega Fakosa. O cara nem me viu gente, tinha começado a atirar em mim Dei dois passos pra frente e o cara já começou a atirar em mim E aí Vamos lá. 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 Vamos pegar uma sumida de novo. Caralho, cadê o maluco? Sumiu. Sumiu. Caralho, tirou pelo vídeo. Caralho, tirou pelo vídeo. Caralho, limpei muita gente nesse aparte. Caralho, tirou pelo vídeo. Caralho, tirou pelo vídeo. Vamos lá. 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 Escuridão. Cadê o maluco? Cadê o maluco que eu tenho que pegar? Não sei, gente. Vai ser por causa das câmeras. Vou ver. Eu acho que eu matei o server inteiro. Eu acho que eu tenho que pegar. Eu acho que eu tenho que pegar. Eu acho que eu tenho que pegar. Caralho, cadê o maluco? Eu limpei o server inteiro. Caralho, eu limpei o server inteiro. Não tem mais ninguém. Só tem o carocho agora. Não está o alvo agora. Não sei onde está o alvo. 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 Eu não sei onde está o alvo. Eu não sei onde está. Vamos lá. 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 Obrigado.